E como estamos no Jornal da Pampa de hoje, falando sobre a imprudência nas estradas gaúchas. Infelizmente, temos de mostrar que muitos motoristas ainda não se conscientizam no trânsito. A prova disso são os registros do feriadão de carnaval. Já foram aplicadas mais de 6 mil multas e até o momento, três vítimas fatais. Na sexta-feira, 65 mil veículos saíram da capital e região metropolitana em direção ao litoral. No sábado, a Freeway registrou recorde histórico de movimentação em um único dia. 84 mil veículos enfrentaram o congestionamento da rodovia. Além do movimento intenso, o feriado também é marcado pela imprudência. Desde o início da operação Viagem Segura, que começou na sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal já aplicou mais de 6 mil multas, a maioria delas por excesso de velocidade. No sábado e no domingo, dois acidentes, um em Rosário do Sul e outro em Capão do Leão, resultaram na morte de duas pessoas. A polícia acredita que as causas desses acidentes sejam as mesmas. Os motoristas dormiram ao volante. E para que o número de vítimas fatais não aumente até o final do feriadão, a polícia segue trabalhando para orientar os condutores. Pedimos para as pessoas que tenham mais cautela na hora de dirigir. Estamos percebendo um alto índice de acidentes por sono. As pessoas acabam curtindo as festas de carnaval. Elas bebem durante essas festas e mesmo que elas não dirigam no momento em que elas recém saíram, elas dormem mal, descansam mal e pegam longos trechos de estrada. Todos os anos, as campanhas se repetem. O apelo é para que os motoristas não consumam bebida alcoólica antes de pegar a estrada. Mesmo assim, mais dois acidentes por excesso de embriaguez foram registrados em São Pedro do Sul e Santa Maria. Um jovem foi detido em flagrante e três pessoas ficaram feridas. Todas as nossas campanhas, elas têm esse cunho educativo. E mesmo assim, apesar de todos os alertas, apesar de todos os anos as operações se repetirem, seguem ainda assim com acidentes graves nas rodovias. A operação Viagem Segura foi estendida até o dia 1º de março. A PRF espera que mais de 100 mil veículos retornem do litoral na terça e quarta-feira e alerta que o movimento vai ser intenso em todos os horários. Por isso, motoristas, vai ser preciso muita paciência.